Far Cry 5, história envolvente e muito conteúdo, jogo já disponível. Fala aí pessoal, beleza? É Guilherme Gamer na área com mais um vídeo e foram divulgados agora dois trailers que mostram um pouco de dois trajes disponíveis pra quem fizer a pré-compra do novo jogo do Homem-Aranha do PS4 que sai em 7 de setembro. Vale citar que todos esses trajes também vão estar disponíveis pra quem quiser simplesmente desbloquear jogando. Primeiro tem esse aí, chamado Spider-Punk. O poder especial desse traje é usar uma guitarra e fazer um ataque em área. Não foram revelados os poderes de outros trajes ainda. E mais um traje mostrado, esse com mais detalhes, é esse aí super legal chamado Aranha de Ferro, numa tradução literal. Ele é inspirado no filme dos Vingadores Guerra Infinita. Ele tem um brilho mais forte, com uma pegada mais tecnológica, né? No segundo trailer dá pra ver o celular do Homem-Aranha e ele passando por trajes diferentes. Chega a aparecer o primeiro que ele usou, feito em casa, e segundo ele já desgastado demais. Vale citar que esse não foi mencionado como sendo de pré-venda, beleza? Daí então ele escolhe justamente esse traje inspirado no filme dos Vingadores. Além disso, em julho vai ser revelado o terceiro traje da pré-venda, fica ligado. E agora eu deixo você aí com esses dois trailers bem curtinhos na íntegra e volto logo em seguida. Sim, definitivamente um traje. Tá aí, o que você achou desses novos trajes aí disponíveis pro Homem-Aranha? É bem bacana a gente poder mudar aí e ter uma opção maior em relação ao visual do personagem, né não? E você, pretende jogar o novo game que, como eu disse, sai em 7 de setembro pro PS4? Deixa o seu comentário e, claro, continua aqui no canal clicando em algum dos cards que devem estar aparecendo aí na tela com outros vídeos. Aproveita e se inscreve no canal, lembrando sempre de marcar o sininho pra receber as notificações e não perder os próximos vídeos que forem postados. E aquele like maroto é sempre bem-vindo e eu agradeço, beleza? Até mais, valeu e tchau!